O cumprimento do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus. O cumprimento do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus. O cumprimento do universo do universo do Espírito Santo, a salvação do universo do Espírito Santo, o cumprimento do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus. O cumprimento do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus. O cumprimento do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus. O cumprimento do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus. O cumprimento do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus. O cumprimento do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus. O cumprimento do universo do universo do Espírito Santo, a salvação do nosso Deus.